Música É, novela pra macho, vamos continuar aí mais uma vez Canal Clandestino Channel, diretamente na Terra da Rainha, é nóis Vou fechar aqui mesmo Nove horas e vinte e um minutos, temperatura de dezesseis graus, gente, nós ficamos aqui cinquenta e sete minutos nessa obra aqui Mais uns, acho que uma meia horinha ali fora, né Agora tá descarregada Vamos correr ali no próximo E fazer uma coleta, né Deu uma demoradinha básica aí, mas Fazer o que, né E na entrada ficamos aqui, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás aqui, né Vai lá dentro, tira lá pra fora Vai lá dentro, tira lá pra fora Mas Moral da história, deu tudo certo, né Regulado retrovisor ali que mexeu com as árvores Daqui até lá na A segunda entrega, a próxima entrega é Acho que vai dar aí uns Uns trinta quilômetros mais ou menos, né É, 20 milhas Trinta e trinta e dois quilômetros aí, né Até chegar lá Torna ali de dez horas da manhã, mais ou menos Dez horas da manhã Acho que aqui, eu espero também que seja rápido, né Porque é pouca coisa agora que ficou aí atrás E vamos lá fazer uma carga de telha De Bina lá pra Rulton Uma nobrinha ali pra entrar ali Até que foi legal, né Vai rolar mais um videozinho massa Ficar por dentro, já sabe Se inscreva no canal, você que não é inscrito Ativa o sininho Está organizando Estamos organizando, né Agora A gente tem uma empresária aí Que tá tomando conta do canal Empresária Pica O canal clandestinha tem teu empresário Agora o menino tá invocado Tem uma pessoa que tá me ajudando Que vai me ajudar aí com o canal, né Uma não, duas, né É uma equipe É uma equipe A gente vai montar um site aí Um aplicativo também pro celular, né Tipo, pra qualquer vídeo Passar os vídeos também pro aplicativo Pra vender bagueira, bugiganga, tudo, né Vibradores Periquitas de borracha De tudo, tudo com o nome do clandestino Não, brincadeira Brincadeira é nada Se o cara quiser também tem Ele vai lá e manda fazer Tipo, pequenininho fica só clã Vai crescendo fica clã, clã Ficou grande demais Fica clandestino, channel Pra todos os gostos A gente já abriu um site aí Colocar umas camisetas lá Uns negócios lá pra quem quiser, né A gente tá olhando aí O lugar mais acessível possível Pra comprar elas, né Obviamente material Razoavelmente bom Porque conforme Não adianta nada fazer um negócio E daquelas camisetas De camiseta político, né Você lava uma vez Ela vira um saco, né A larga, né Ou senão encolhe Tipo, material bom Mas que Que seja um preço acessível, né Porque não adianta nada Você fazer um trem legal E colocar lá um preço absurdo, né Então Vamos ver aqui que a gente A gente tá olhando aí Que não é fácil, né Não é simples, né Tem que pesquisar num monte de lugar Tem que achar o cara Que faz a estampa Tudo mais, né E pra fazer aí um preço legal, né Obviamente o lucro é É mínimo, né O cara não fica rico com aquilo ali, né Então Assim, o cara ficou rico vendendo camiseta, né Não, ninguém fica rico vendendo camiseta Tinha uma empresa aí Que ela Que eu tinha Ela tinha me procurado Que fazia Ela fazia o trabalho completo, né Completo Tipo, ela Ela fazia a produção das camisetas Ela fazia As estampas A arte Tudo Ela fazia tudo E ela mesmo vendia Né E fazia a expedição, né Tipo Mandava pro cliente que tinha comprado Mas aí o lucro E a camiseta ia sair cara Pô, sei lá Acho que sim Pra mim Acho que é cara, né 50 reais uma camiseta Ia sair 50 conto Uma camiseta parece E o lucro ia ser tipo 70 centavos em cada uma E o puta que pariu, né, velho Porra De 50 conto Tipo, camiseta com meu nome, né Os logos do canal Aquela coisa toda Fizeram umas estampas Até legal, né Uma coisa bem legal Não essas camisetas De grupo, assim Com aqueles desenhos clássicos ali Tipo, uns desenhos bem legais, né Nada com papagaiação Nem nada Que isso aí eu também Eu não curto, né Mas é Aí dos 50 Sobrava Tipo Pra mim lá no final Das contas 70 centavos Meu bicho Essas contas aí Tá meio errada, né E 50 Pra mim Eu achei muito caro, né 50 contas na camiseta Eu achei muito caro E eu não pago 50 contas na camiseta Que nunca, né Eu não sei Como é que tá Eu não sei Pela que a gente veio A situação que tá O Brasil e tudo mais, né O pessoal fala 50 contas é Que você compra nada, né Mas sei lá Eu achei caro Então Vamos ver Eu tô vendo aí Pra deixar mais baixo possível A stride aqui é pequena, hein Ó Pequenininha Cheia de curva Massa Top 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 Tá o site Ficando pronto Os negócios aí Tudo mais A gente Começa a anunciar aí Pra vocês aí Quem quiser Tá lá, né E se quiser Vibrador também Não precisa ficar acanhado Não Pode comentar aí Clã, clã Quero um Tipo assim Uma jeba De borracha Não precisa ficar acanhado Eu gostei dessa estradinha aqui Massa Esse é o que o próximo Também vai ser Vai ser obra, né Certeza Quase certeza Que vai ser alguma obra Nó Mano Caraca Você poderia ter esperado Um pouquinho lá, né Eu também poderia, né Passou de boa Achei que ia ser Mais dramática a coisa Achei que ia ser Achei que ia ser Achei que ia ser Achei que ia ser Redding Caversham Redding Estamos na estrada Serda Quatro Ristorante italiano Estamos aqui no centrinho Do Cabechamo Ué Agora Agora que Entendi não O cara passa E freia Bem na minha frente Achei que ia ser 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 O massa que eu acho nesse trabalho Do ferro aqui Que Tô conhecendo muito lugar massa Mas muito lugar top mesmo Não só eu, até vocês Onde eu tô indo eu tô filmando É cada cidadezinha pequenininha Cada fazenda Só lugar massa Esse trabalho dele aqui Do ferro aqui Dá essa possibilidade Não fica naquele bate e volta Igual é na banana Igual é no container É por isso que eu gosto É bem mais pesado Bem mais puxado, bem mais enjoativo Mas é Pra mim dá bem Dá muito mais É bem mais gratificante Como todas as coisas Tem o lado O lado bom, né E como todas as coisas Tem o lado ruim Tem que pegar pro lado de cá O lado bom, né? Tem que pegar o lado de cá E aí O lado de cá Tem que pegar o lado de cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele tem uma plaquinha ali, ele tá falando que tem ponte ali né, eu não vi o número 15 pés ponto 6, passa de bobs Olha a Harley ali na frente ali ó, essa é outra coisa que eu também tô doido pra comprar Agora é uma Harley, eu vi uns preços de umas aí, tá até em conta né, a Sportster, Sportster Sportster, tem assim né, não a 883 né, tem outra lá que eu achei top, agora já nem lembro mais o modelo né Fazer vrague de moto, faz uns vrague de moto, igual com a magrela cavernosa lá no meio do mato né A4 Newbury Oxford, A329, é essa mesmo Não, não era aqui não, tinha que ter passado por debaixo É ali por debaixo ali caralho, é jumento Tem problema não, não é dessa lá de baixo de novo Não, agora não dá mais Ah, devia tá ali, vou pegar lá ó Ah, puta que fariu hein Caralho E aqui não dá né, não dá pra entrar lá Porra Fodido e mal pago Vamos ver se a gente acha uma rotatória E algum lugar pra virar pra lá Aqui ó Aqui ó Vamos sair aqui ó E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.